Hoje é aniversário do Marcos, né amor? Sim, 30. 31 anos ele está fazendo, minha mãe está aqui, dá oi. Oi, ainda tem que falar o... Tem que falar a idade, né amor? Tem que falar a idade, 31, gente. 31 anos, e a gente está indo lá, né amor? Almoçar, né amor? Ai meu Deus, gente, a moça estava aqui, eu gravando. Você acordou e desceu. Ah, enfim. Aí, gente, hoje a gente vai lá almoçar na Paulista, minha mãe também vai, ela nunca foi nesses barzinhos, restaurantes que a gente vai, né? A gente vai dar a caipinha na escola, deixar ela bêbada. Não vai nada. Não, hoje você vai ficar bêbada, se hoje é aniversário do Marcos tem que comemorar. Não, não vai ficar bêbada nada. Vai sim. A mãe do Marcos também vai, gente, eu acho que ela nunca apareceu aqui no canal. Sua mãe já apareceu aqui no canal, amor? Alguma vez? Acho que já. Já? Quando? Gostei. Eu ia atrapalhar e ficava nervinho da minha mãe, lembro, eu acho que ela apareceu. Sim. A mãe do Marcos nunca quer aparecer aqui no meu canal, gente. Toda vez que eu vou gravar ela, ela fica morrendo de vergonha. Mas você já está acostumado, que às vezes eu te mostro. Hoje vai todo mundo aparecer. Teu padrasto também, né amor? O namorado da sua mãe. A gente sabe muito bem onde a gente vai ainda, a gente vai escolher um dos barzinhos que a gente gosta de ir. Qual a você vai escolher, amor? Já sabe? Qualquer um. Tem um lá na palestra que a gente sempre vai, que é o Five Ball, né? É, o Ball, é o Ball Five ou o Five Ball, alguma coisa assim. E toda vez que a gente vai lá, a gente é muito legal. Então, provavelmente hoje a gente vai lá e vai ser tudo. Tá um solzinho, ó. Olha o meu look. Nem me arrumei tanto, gente, porque eu não sabia que roupa eu vesti. Eu tô um pouco cansado também, que ontem eu fui pra casa da minha mãe e acabei dormindo lá, cheguei em casa hoje, gente. Na verdade, cheguei aqui quase agora, pra gente sair pra comemorar o aniversário do Marcos. Ele queria ficar o dia inteiro jogando, vocês acreditam? É meu dia, eu decido o que eu faço. Não, mas é dia de comemorar, meu filho. Não é dia de ficar no videogame. Eu comemoro jogando. Já não basta ficar no videogame toda hora, gente. Como assim? É, ainda quer passar o dia inteiro. Mãe do Marcos já está aqui também. Gente, hoje vocês vão aparecer no meu canal, tá bom? Oi, Tânia, dá oi aqui pras pessoas. Tudo bom? Vamos lá almoçar, gente, vamos entrar aqui. Tava falando pras pessoas que você sempre fica com vergonha de aparecer no meu vídeo. É, meu. Mas hoje você vai aparecer, né, Tânia? Que é o aniversário do Marcos. Vamos comemorar, vamos cantar parabéns pra ele lá no bar. Vai lá, velho. Vai sim. Parabéns. Oi, amigo, tudo bem? Esse menino foi pra lá em quatro anos, eu vim com ele, ele não veio. Não deixou eu trabalhar hoje. Não, hoje é domingo. Mas eu tava bom. Já ia aproveitar. Acabamos de chegar aqui, gente. Deixamos o carro aqui no estacionamento. O barzinho quente vai é logo ali. Bem aqui no Augusta. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Ali já peixou, o barzinho que a gente vai bem ali atrás desse posto. E é isso, gente. Hoje tá um dia bem lindo. Bem gostoso. O pessoal tá aqui, ó. Todo mundo vindo. Olha que chique a mãe do Marcos. A Tânia tá toda chique. De salto. A Tânia sempre tá chique, né? Eu fico passada. Ela é bem elegante. Eu sou elegante. Eu sou chique, Tânia. Toda chiquitosa, né? Gente, chegamos aqui agora no bar. Olha como que é lindo aqui. O nome desse bar é Five Bal. E ele, na verdade, é Bal Five. Tem uma mesa de sinuca. É bem lindo aqui, né? Aqui é bem gostoso, né, amor? Sim, a gente é viciado, né? Vem aqui. E aí tem vários espaços aqui, como vocês podem ver. Tem cliperama. Tem cliperama. Tá bem mais afimadinho, né? Ali pra trás tem umas mesas de sinuca. Ali pra cima tem tipo um loungezinho bem gostoso também. E aqui eu gosto, gente, por... Apesar de ser na Augusta, bem perto da Paulista, tem uns valores bem acessíveis. E eles servem bastante coisa. Eu acho que a gente poderia sentar ali, né, amor? Eu gostei daquela mesa. Hã? Ali? Na ponta da rua. Ah, eu gostei do quê? Olha que lindo. O que você acha, amor? Aqui, ó. Tomei. Tomei pra gravar. Tomei do Marco. Já tá ali jogando. Vamos estar onde? Vou sentar por aqui. Vamos. Eu tô morrendo de fome, gente, porque eu não comi absolutamente nada hoje. E quase que eu esqueço, gente, pelo amor de Deus, comenta bastante, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque ajuda muito. O que eu mais gosto daqui, gente, são os petiscos. E aqui tem umas porções, por exemplo, essa porção aqui de contrafilé cebolado, eu e o Marco já compramos e é uma delícia. A porção de mandioca daqui também é uma delícia. A porção de batata, gente, que eu sou extremamente viciado em batata, todo mundo aqui sabe. Ai, amor, tô com muita vontade de comer várias porções. Nossa, é uma delícia, sério, gente. Tem vontade de comer isso aqui de frango hoje? Eu tô de sol. Vamos ver o que a gente vai pedir. Ai, pastelzinho de carne também é uma delícia. Vamos pedir contrafilé com fritas. Quais foram as porções que a gente pediu? A gente pediu um monte. Gente, pedimos várias, porque hoje é aniversário do Marcos, então a gente tem que aproveitar, né, gente? Você acredita que o Marcos queria passar o aniversário dele jogando? Jogando? Jogando, eu não joguei mesmo. Tem que ir lá jogar o videogame hoje. Ah, que era lá ver o mais. Eu não joguei, mas é que eu não entendo nada. Eu e minha mãe estamos deslacerados de fome, né? Porque a gente não comeu desde ontem. Mas ontem a gente comeu uma feijoada muito delícia, que o meu homem fez, gente. Uma delícia, né, amor? Não, né, amor? Deixa eu te amarrar. Vamos fazer um brinde, amor. Seu aniversário. Um brinde de sal de todo mundo. Chegou algumas comidas aqui que a gente pediu, algumas das porções, mas ainda faltam algumas. Falta, na verdade, a de contrafilé, né, amor? De carne e batata. Agora você vai matar quem estava te matando, mãe. É, eu tô com fome. A nossa fome, que a gente estava dilacerado. A gente estava devastado de fome. Vocês também estão com fome, gente? Ó, hoje estamos com fome. Nossa, hoje a gente vai se acabar de comer. Olha que delícia. A isquinha de peixe, a gente estava com vontade. A gente estava lembrando da praia, amor. A gente nunca vai na praia. A gente tem que marcar a gente na praia, né, gente? Ei, eu te dei um desse, né? Deu mesmo? Tá lá em casa ainda. Ai, mandioca, gente. Vou me acabar agora de comer. Chegou agora a nossa porceladinha de contrafilé com fritas. Gente, eu sou extremamente viciado de maceta frita. Vocês sabem, né? Vem o molho verde também, que o Marcos é viciado. Amor, você é viciado em molho verde, né? Esse molho é muito bom. É uma delícia esse molho. E... Ah, é perfeito, gente. Uma maravilha. Já comemos tudo. Matou a fome? Matou. Eu tô aqui, começou a me aguentar tanto. E você, amor? Eu também. Ainda tá comendo. Todo mundo comeu, gente. A gente acabou de comer aqui. Estamos... Nossa, o meu prato, gente. Eu comi tanto. Meu Deus, eu vou voltar pra casa, assim, estufado. Mas tava uma delícia. Tudo muito gostoso. Muito bom. Gostou, amiga? Adorei. Muito bom. Muito bom, né? Gostou, Regi? Vai jogar snooker? Chique. Vamos. Só ver se tem páreo, né? Tá. Depois a gente joga. Vamos estufar um pouco o que a gente tá. É disfarçoso. Não tem que jogar. Não tem que jogar. E nem sabe jogar. Eu não sei jogar. Nem eu. Chegamos do restaurante. Restaurante, não. Do barzinho. Agora a gente tá aqui no Beco. Viemos mostrar pra minha mãe, o nome do Marcos. Tudo aqui atrás. Gente, tá lotado o domingo. Lotadíssimo. Lotadíssimo, gente. Tô chocado. Morde, parece que é domingo, né? Todo mundo tá aqui online. Olha isso, gente. Tô passado. Chocado. Aí a gente veio aqui dar só uma voltinha. Nem vamos comprar nada. Só pra... Não, voltucha mesmo. O Marcos fez a gente fazer uma caminhada de 70 metros. Pra emagrecer o que a gente comeu, né? Olha, a gente só comeu uns churros. Olha o visto. Minha mãe não tá aguentando mais andar. A mãe do Marcos com salto aqui, dolorida. Andou tanto, né, amor? Mas andou? Ela tem que andar, ué. A música ali. Eu não quero churros, não. Eu quero comprar mais um drink, eu acho. Eu tô de olho. Comar mais uma cervejinha. Aqui tem lã, gente. Tem várias coisas aqui. É super tranquilo. Olha o tosso de churros que tem aqui, gente. Muito delícia. Quer comer quantos, amor? Churros? Um só. Um só, tu quer comer quatro? Olha, eles pediram churros. Olha que bonito o churros. Uma delícia. Mostra o seu, mãe. Chocolate, natânea, de doce de leite também. Tô esperando o meu cupido de chocolate. Sempre compro de doce de leite, hein. Só que hoje eu quis inovar. Tá gostoso? O Marcos usava formigona, mano, né? Vamos ver doce. Comeria três desse, tranquilo. Então come. Eu também, eu tô formigona. Ó, e a Thélia também. Eu tô formigona. Eu também, né? Que eu vou pedir. O meu tá fritando, gente. Que acabou a massa. Mas a mulher já tá fazendo ali. Gente, já chegamos em casa. Eu fui agora levar minha mãe lá. Eu chamei Uber pra ela ir pra casa dela. A gente viu a minha mãe em Itapevi. Pra quem não sabe. E aí, fui levar ela lá no portão. Olha o meu cabelo bom, tá grande. Amanhã vai ser segunda-feira. Eu vou cortar. Vocês me perdoam, gente. Por não ter saído vídeo aqui no domingo. Porque foi aniversário do Marcos. A gente viu minha mãe também esse fim de semana. Não consegui soltar. Mas essa semana aí vai ter muitos vídeos. E eu tô cansado, gente. Nossa, andei tanto hoje. Tanto. O Marcos também tá aqui cansado. Né, amor? O que você achou desse aniversário no barzinho? Foi bom. Você gostou? Gostei. Agora, quero dormir. Bebeu bastante. Comeu churros que ele tava morrendo de vontade. Dormi não. Agora eu vou assistir o Fantástico. E depois vou jogar. Vai jogar nada, amor? Vou sim. Olha a cara do Marcos, gente. Parece que ele tá bêbado. Tô bêbado não. Nossa, amor. Sua mãe, coitada. Com o salto ficou andando. Minha mãe de salto, gente. Como que aguenta? Andou mais de 30 minutos. Minha mãe toda vez ela quer sair assim, né? Arrumada de salto. Chique. Minha mãe foi de Alpargatas. Bem tranquila da Havaiana. O Enzo, coitado. Não pôde ir no aniversário do papai dele com a gente. Ai, que fofinho. Né, filho lindo? Porque você não pode entrar. A cachorra não pode. Olha, fica bravo que eu falei que ele não vai. Só pra comer. É, gente. Parece que não foi hoje que eu furei com vocês. Porque eu acabei de editar o vídeo. Fiz uma edição mais simplesinha hoje. Porque já são, gente, 10 horas da noite. A gente chegou nove e pouco. A gente tem um vídeo aqui correndo. Só pra vocês assistirem hoje no domingo mesmo. Amanhã voltamos à rotina de vídeos normais aqui no canal. De domingo à quinta. Vou postar esse vídeo 11 horas da noite. Vou postar 11 horas da noite. Mas vocês vão ver o vídeo no domingo seguindo o meu cronograma. Caso você tenha assistido até aqui, nesse momento desse vídeo. Comenta. Parabéns, Marcos, aqui nos comentários. Que eu vou estar dando amém no comentário de todo mundo, gente. Quando vocês fazem isso, vocês me ajudam muito. E o Marcos vai ficar muito feliz também. Vou finalizar por aqui, gente. Espero que o fim de semana de vocês tenha sido maravilhoso. Fique como o nosso foi. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!